Imagina, você começa a descobrir que você tem várias coisas para resolver. E como é que você resolve? Por onde você começa? Buscando a identidade. A questão é que eu entendia na ciência a identidade. Que eu sou, eu sou, eu sou. Só que a ciência não te revela a identidade de filho de Deus. Eu já estava começando a descobrir isso. Aquela experiência foi o começo da paternidade. Porque você só entende quem é filho através de uma referência de pai. E se você não reconhece Deus como pai, como você vai saber que é filho dele? Qual que é o melhor episódio mesmo, Helena? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Meu nome é Emerson Nery e eu estou ao lado do amor da minha vida. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Sou Milagre, gravado aqui nos estúdios da Tizan Digital. É isso aí. O melhor lugar na Alphaville, hein? Vim gravar aqui. E durante esse episódio eu vou deixar algumas tarefas. E eu gostaria que você me ajudasse. A primeira delas é, escreva aqui nos comentários a cidade que você está falando. E aí, ao longo do episódio, eu vou passando mais algumas instruções. Eu quero interagir com você. E hoje nós estamos com uma pessoa muito legal, muito bacana. Não é verdade, Helena? Também grava muitos conteúdos, né? David Oliveira. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, amiga. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz por essa oportunidade. É. E admiro muito o trabalho de vocês. Parabéns. E como é que está aí do outro lado hoje? Rapaz, é uma experiência nova. Então, aqui eu tenho que realmente, como qualquer convidado, né? Abrir de forma autêntica a sua mensagem, aquilo que existe dentro de você. Estou tranquilo. É verdade. Quem é o David Oliveira? Rapaz, o David, ele descobriu, tá? Há pouco tempo que é filho de Deus. Eu acho que essa é a principal identidade dele. Quem é ele? Filho. Antes de qualquer outra coisa. E David é um rapaz, é um homem comunicativo, feliz, alegre, otimista, que acredita muito, sabe? Na vida, nas pessoas. Hoje ele trabalha com comunicação também. Eu tenho um canal, um podcast chamado Pode Com Ele. E esse nome surgiu porque com ele nós podemos todas as coisas com Deus. Amém. Então, surgiu esse nome. Eu pedi a Deus. Deus, me inspira. Mas eu já sabia que existia uma mensagem a ser partilhada. Sim. Aí ele me deu esse nome. E também sou especialista comportamental, né? Estou especialista comportamental. Eu trabalho com análise comportamental DISC, onde eu tenho ajudado pessoas, lideranças, empresários com autoconhecimento, ajudando eles também a melhorar a sua comunicação, a sua liderança. Esse é o David e é um pouco do que ele faz. É, e é legal o DISC, a gente já fez o DISC, né? Sim. E ajudou muito, não só eu aprender a lidar com as pessoas, mas também me conhecer, né? Então, foi bem bacana. David, você falou assim, aprendi, né? Hoje eu tenho consciência que eu sou filho. Nem sempre foi assim, amigo? Nem sempre. Então, conta aí, pra gente. É uma história longa. Primeiro que, com meus 28 anos, eu comecei a buscar autoconhecimento através de uma leitura de um livro, onde eu, até aquele momento, nunca fui muito interessado em buscar conhecimento sobre mim. Nunca houve esse interesse, né? Eu estudava pouco, mas estudava sobre coisas que eram relevantes pro meu trabalho, pra coisas do dia a dia. Mas, certo dia, uma prima, uma prima minha que sempre foi muito estudiosa, muito, muito estudiosa, CDF, inteligentíssima, ela me ofereceu um livro. Ela falou assim, David, esse livro aqui é muito bom, leia que você vai gostar. Só foi isso. Aí mudou a minha história. Você lembra qual era o livro? Dinheiro é Emocional, do Tiago Brunet. Ah, certo. Esse livro me trouxe consciência. A primeira coisa que eu acho que é legal lembrar disso tudo, eu vou conectar com a questão que você me perguntou de filho, tá? É que a capa do livro me vendeu primeiro. Foi interessante. Tinha um nome ali, Dinheiro. Eu falei, Dinheiro, pra mim era algo de valor. Então, Dinheiro é Emocional. Emoções, eu fiquei curioso. O que tem a ver dinheiro com emoções? Aquela capa me vendeu. Então, eu já li, assim, a parte um pouco da introdução, do prefácio, e já me gerou um endereço. Pô, eu vou ler. Só que toda vez que eu lia algo, eu dormia, eu cansava, eu não queria ler, sabe? Era algo que era prazeroso pra mim. Mas aquele livro me intrigou. A forma como o Tiago também escreve, ele escreve muito bem, me gerou interesse. Então, eu mergulhei naquele livro. A partir daquela leitura, minha vida mudou. A mente foi transformada. Aí, a partir dali, eu entendi que eu não sabia de nada. Ali me gerou mais humildade e interesse em buscar saber mais sobre mim. Qual era o tesouro escondido que você achou nesse livro aí? O fato de eu não ter conseguido ainda os resultados que eu queria financeiros estavam relacionados às minhas emoções. E as minhas emoções é algo que faz parte de mim. Eu precisava estudar, entender mais sobre mim. Minhas crenças, as coisas que influenciavam no meu comportamento com finanças. Então, eu era mais uma das pessoas que quer resolver o problema financeiro. Quer trabalhar e conseguir seu dinheiro, seu resultado. E isso foi com 28 anos de idade. Ali foi só um início de uma nova fase da minha vida. Foi um ponto de inflexão, né? que o Flávio Augusto fala muito bem no seu livro. A partir disso, o que mudou na minha vida? Eu comecei a mergulhar em outros livros, em outros estudos. Entendi que a minha infância influenciou muito nos meus comportamentos. Era uma ferida na alma? Até então, você não tinha despertado essa... Não, até então eu não tive acesso também. O meu meio não me proporcionava esse tipo de interesse, entendeu? De estudar, de se autoconhecer. O lugar onde eu convivia, as pessoas não buscavam esse tipo de informação. E o que acontece? Quando você está num meio, num ambiente, você acaba se identificando com pessoas, com comportamentos, com resultados. Só que eu sempre fui um garoto curioso e incomodado, né? Com resultados medianos. Eu, com 13 anos, eu comecei a vender doces na escola. Comecei a começar a trabalhar e fui descobrindo que eu tinha algumas habilidades. Mas eu era muito tímido, inseguro. E mesmo assim, eu fui vender. Eu lembro, eu sentado no fundo da escola, porque eu era muito fechado. Eu ficava lá atrás, assim quietinho, pra não aparecer muito. Mas aí eu falei, hoje eu vou levar uma caixinha de doces. Meu pai fabricava doces. Cocada, pé de moleque, cajuzinho, só coisa gostosa. E eu levava embaladinho e comecei a vender os doces pra comprar coisas que meu pai não tinha condições de comprar pra mim. Resumindo, nessa busca do autoconhecimento, eu comecei a revisar o meu passado e entender por que eu repetia comportamentos, mesmo adulto, sabe? Comportamentos destrutivos, pra várias áreas da minha vida. E o que eu descobri sobre paternidade, sobre filiação, identidade de filho? A primeira coisa que eu descobri foi que o caráter de Deus não é o caráter que me apresentaram, da forma como me apresentaram. Talvez algumas coisas sim, mas uma grande parte não. O que é o caráter de Deus? É a forma como falam que Deus é, como Ele faz. E uma das coisas que eu descobri, um exemplo, é que pessoas que têm uma visão de um Deus punitivo, ele sempre vai associar a punição que ele está recebendo a uma ação de Deus contra ele. E eu descobri que isso não é verdade. Quem é o caráter de Deus? Deus é bipolar? Sim. Comecei a me questionar. Eu tive uma grande influência com essas reflexões através de Céu Fernandes, que foi um grande mentor que passou na minha vida. E eu comecei a descobrir isso, sabe? Quem é Deus? Qual o caráter de Deus? Quais as características de Deus? O plano original de Deus para tudo, sabe? Isso ficou mais claro para mim conforme esses estudos eu vim estudando. Vamos lá. Eu entendi que o meu pai, o relacionamento com o meu pai não era muito bom. Existem vários tipos de negligência em família, né? Existe o pai realmente que abandona seu filho, ele se sente ausente, que o filho acaba não vendo o seu pai. Existe aquele também que tem vários tipos de abuso também, que ele agride a mulher, agride os filhos. Mas existe também aquele que é negligente mesmo estando presente. Ou seja, ele estava em casa, mas não dava atenção para o seu filho. Era ausente, né? Era ausente mesmo estando. Na parte da criação. Esse é um outro tipo de problema, porque o que passa na cabeça de uma criança que o seu pai, ele vem todos os dias para casa, mas ele não fala, não interage com o seu filho. me gerou um senso de que para eu ter relacionamento com o meu pai, eu precisava fazer algo que eu nem sei o que seria feito. Ou seja, teria que ser algo absurdo para chamar a atenção dele. Entendeu? E isso você só foi ter essa consciência depois de adulto? Só depois de adulto. Mas algum comportamento seu na infância, adolescência, levou você a ter essa reflexão? Tipo, você era mais... Eu tinha vários comportamentos devido a isso tudo que eu passei na minha infância, né? Principalmente o medo de arriscar em negócios, a insegurança era muito forte em mim. Eu só sabia me comunicar bem para coisas que realmente eram muito do meu interesse. Tinha coisas que eu era completamente travado. Muito travado. Eu não tinha coragem de olhar e falar com as pessoas. Já era o medo da rejeição. O medo da rejeição era muito forte. Você tem mais irmãos, não? Mais irmãos? Eu tenho uma irmã. Raquel. É. E o sentimento que ela tinha era parecido com esse, não? Baseado em tudo que eu vi até hoje, minha irmã, ela teve outras questões, algumas talvez as mesmas, mas ela teve questões fortíssimas com a minha mãe também, sabe? E com o meu pai, eu nunca parei para falar com ela sobre isso. porque ela, devido a algumas experiências também, ela tem dificuldade em se expor, né? Em se abrir e tudo mais. Ainda não tive uma conversa tão franca com ela sobre isso. E a questão chave sobre essa questão do pai e do filho é que pai, como qualquer outro nome, ele tem significado, sentimento e memória. Toda vez que o nome pai me vinha à mente, o que que vinha na minha mente? Difícil acesso? Abandono? Rejeição? Era um sentimento de que eu nunca teria intimidade com esse pai. E o que ficou claro para mim, isso foi num momento, até num culto, numa empresa que eu participei, numa quarta-feira à noite, foi quando um amigo perguntou-se para mim, David, quem é Deus para você? E eu falei assim, cara, Deus, Ele é grande, Ele é o Criador, Ele é soberano, onipotente, onipresente, tudo que eu aprendi, numa base muito religiosa, na Assembleia de Deus, assim, bem firme, rigorosa, né? E eu aprendi todas essas características de Deus, que eu ouvia. E esse meu amigo falou assim, David, esse é o seu problema, ele foi bem claro assim, esse é o seu problema, você só vê um Deus que está longe, não um Deus que está perto. Naquela mesma hora, eu associei, foi o Espírito Santo, cara, seu pai foi distante de você, mas não quer dizer que eu estive distante de você. Meu Deus. Uau, que forte essa experiência. Ali foi o destravar, eu falei, caraca, está aqui. além do meu pai estar distante de mim, eu aprendi dentro da igreja, um caráter de um Deus distante também. Então, eu tive que ressignificar o que o meu pai se apresentou para mim, também, sem saber, porque teve influência do meu avô. Eu tive que ressignificar o que eu ouvi dentro da igreja sobre Deus. E o engraçado que você está falando é que eu sempre faço esse paralelo que você acabou de fazer. Quando alguém fala assim, poxa, mas eu tive uma criação que não foi ao meu modo de ver muito legal, eu sempre faço essa pergunta, mas como que o teu pai e a tua mãe foi criado? Porque ele é fruto de uma árvore. Como que era essa árvore, né? Eu acho que o importante quando a gente consegue identificar esse tipo de comportamento é não passar isso para a próxima geração. Sim. E graças a Deus, há uma pergunta, ele fez você... Abrir a mente, abri a mente. Mergulhar. Não, peraí, tem alguma coisa. E, Elayne, também é interessante porque as pessoas sempre associam a imagem do pai com a imagem de Deus. Você já tem experiência com isso? Sim, com certeza. E aí gera esse bloqueio de você não ter acesso a Deus como um pai amoroso, como um pai que pode te conceder ali a graça. Que está te ouvindo, que está perto, que está presente. Então você sempre pensa na distância e isso é muito ruim, né? Agora, quando você chega a ter esse entendimento e você fez, né? Você ressignificou, isso é muito importante porque tem pessoas que não têm o entendimento e quando fala meu pai era distante, cria mágoa, cria o rancor e fica estacionado ali na vida, né? E tem uma coisa nesse processo interessante que você falou que para resolver também o relacionamento com Deus é ter compaixão na história dos seus pais. E a gente só tem realmente compaixão sem a gente entender um pouco, sabe? O que eu fui fazer? Eu fui procurar saber da história do meu pai e da história da minha mãe porque eu tinha questões para resolver dos dois lados, não só do pai. Porque de uma certa forma os pais têm uma responsabilidade de apresentar Deus para os seus filhos com as suas atitudes. porque as principais figuras de autoridade no desenvolvimento de uma criança são os seus pais. E se seus pais falam de Deus, as ações deles precisam refletir Deus também. Se não, o que gerou comigo quando eu tinha meus 18, 19 anos? Eu decidi sair da igreja porque não era coerente os resultados, as coisas que aconteciam com aquilo que era dito. Eu parei de acreditar em Deus com meus 18 para 19, mas eu tive a coragem de sair da igreja do sistema. Foi isso que eu vivi na época. Então, eu falei, não quero viver isso. Para mim está confuso, eu não aguento mais. E eu passei a depressão quase a minha vida inteira com várias outras questões que ficaram pontas soltas para resolver. A questão de Deus, ou seja, a base religiosa, muitas coisas que eu vi foram realmente, influenciaram muito no meu desenvolvimento. Tanto no medo de arriscar, no medo de ousar, de fazer, entendeu? também de dar amor, de realmente de honrar as pessoas. Eu tive algumas referências bem desafiadoras em alguns quesitos muito importantes que o ser humano precisa para se desenvolver e viver bem em sociedade. Então, eu precisei romper com muitas coisas. As pessoas esquecem, né, que no ambiente familiar não existe um personagem. Sim. Então, assim, existem histórias, né, que a gente conhece. Tipo assim, meu pai, na igreja, meu pai era amoroso, adotava não sei quantos jovens, mas em casa ele não me dava atenção. Então, assim, você precisa ser o reflexo daquilo que você é em todos os ambientes. Então, não existe, ah, fulano aqui no trabalho ele é chato, mas fora daqui ele é legal. Fulano na igreja é legal, mas fora daqui é chato. não existe essa separação, você é um ser único. Sim. Então, a gente sempre precisa ter essa consciência, né, de... Porque você acaba sendo hipócrita e o hipócrita ele é rejeitado por Deus. É verdade. Perfeito. David, e... E como que foi pra você? Foi fácil fazer essa reconstrução? Não. Quais foram os pontos mais difíceis, assim, que você teve que fazer uma análise e falar, poxa, não é dessa maneira e tô entendendo o que que é a graça? É uma pergunta que... Tem uma resposta bem longa, mas... Durante o tempo eu achei que a solução dos meus problemas era o autoconhecimento apenas, como se tivesse todas as questões lá. Então eu comecei a ler livros, fazer remissões, comecei a estudar e eu comecei a confiar muito na ciência, como se ela tivesse todas as respostas. E nesse tempo eu ainda não tinha acessado a questão da paternidade, resolvido essa questão. Só que quando eu acessei a paternidade, a questão da paternidade e aconteceu aquele fato que eu contei, a minha vida foi pra uma outra direção. Assim, é como se você estivesse mergulhando mais fundo. Entendeu? Cada vez que você descobre algo, você descobre que você ainda tá no raso, você ainda tem mais coisa pra descobrir. Uau, você vai vendo, sabe, você vai experimentando coisas. Eu primeiro entendi a questão da paternidade, foi um pouquinho, como é que fala, foi bem revelador, bem revelador, porque eu comecei a associar a forma como eu me posicionava até mesmo nos negócios, como líder e liderado. O pai, ele tem uma responsabilidade dentro de uma casa, que ele é um líder, ele tem um posicionamento dentro da casa. não que a mãe não tenha, mas é algo diferente. E quando você não tem uma referência de líder, você também não sabe como é ser liderado. Então, eu comecei a descobrir que vários comportamentos meus dentro dos negócios, nas empresas que eu trabalhei, eu era muito frágil emocionalmente, inconstante, começava as coisas e não terminava, eu descobri que eu buscava aceitação o tempo todo, reconhecimento. Imagina, você começa a descobrir que você tem várias coisas pra resolver e como é que você resolve? Por onde você começa? buscando a identidade? A questão é que eu entendia na ciência a identidade, né? Que eu sou, eu sou, eu sou. Só que a ciência não te revela a identidade de filho de Deus. Eu já tava começando a descobrir isso, aquela experiência foi o começo da paternidade, porque você só entende quem é filho através de uma referência de pai. E se você não reconhece Deus como pai, como você vai saber que é filho dele? você tem até o, você até ouve o nome filho de Deus, você sabe que tá escrito, mas você não tem sentimento com aquilo. E você só gera sentimento com experiência. Eu falo que sou filho de Deus, mas eu não tenho isso forte dentro de mim, eu não senti experiências. E Deus, ele começou a me lembrar de coisas que eu vivi no passado, e ele me fez lembrar que ele estava lá comigo quando eu saí do buraco. Então, eu comecei a criar sentimentos nas histórias que eu vivi, onde eu reclamava, eu achava que era um problema, que foi um vale, que foi um, como é que fala, uma prova, um deserto. na verdade, tudo que o homem sofre é herança de Adão, é herança do que, do pecado. Da o que entrou o pecado no mundo. Entrou o pecado. O que você vive hoje, eu acredito nisso hoje, e eu tento não conflitar com quem não acredita, mas o que você vive hoje é consequência das suas escolhas. E Deus, ele tá sempre te resgatando a sua identidade filho pra que você sobressaia de cima das coisas. que você consiga gerenciar isso, dominar sobre as coisas. Mas Deus não fica cavando buraco pra você cair toda hora, entendeu? Não fica fazendo pegadinha. Não fica te jogando pra lá e pra cá. O que eu sofri na vida são consequências das minhas escolhas, entendeu? E uma outra coisa também que eu vejo, David, é que é assim, Deus não poupou o seu próprio filho de morrer na cruz. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida, que são cíclicas, elas são como as estações do ano. Tá indo tudo bem, né? O nosso pastor sempre fala, tá indo tudo mal, relaxa, porque vai passar. Mas tá indo tudo bem, vai passar também. Porque é necessário, né? Você, até pra um processo de evolução pessoal, você passar por alguns momentos de dificuldades pra que você supere esses desafios e se torna até uma ótima pessoa, não só dentro da igreja, não só dentro do evangelho, mas como ser humano, como cidadão, como pessoa, pra refletir a luz de Cristo, né? Então, são como as estações do ano, tem todas as estações ali, em cada momento, preparado pra que sirva pra alguma atividade na terra. Pra florescer, precisa ter a primavera. Mas também outras, pra se produzir o melhor vinho, a uva tem que passar por um frio intenso, onde a maioria das uvas são as melhores, é uma situação de frio intenso. Então, são processos na nossa vida que sempre vão ocorrer. E sem contar, né, Emerson, que a gente colhe as consequências dos nossos erros. Porque Deus, ele sempre vai perdoar todos os nossos pecados. mas ele não vai livrar a gente da consequência, né? Então, você vai ter que arcar com essas consequências que foi como o David disse, né? É. A consequência Posso trazer uma observação no que você falou? Pode. Isso aqui é muito importante e pode ajudar muita gente que tá ouvindo. Cristo já perdoou os nossos pecados. Eu não oro mais hoje pra que ele perdoe, mas eu oro agradecendo pelo perdão que já foi dado. Isso é muito diferente. Isso mudou muito no meu relacionamento com ele. Porque no meu relacionamento antigo, a percepção é de que o pai que estivesse olhando pra mim toda hora pra ver se eu ia errar ou não. E isso é característica de um pai que fica, que é um pai talvez alguém que teve, né, que toda vez que errava era chamado a atenção. Né? E sofreu uma punição. Sofreu, não. É, exatamente. Um castigo. E o Deus, o pai que Cristo revela, ele deixa muito claro na parábola do filho pródigo. O filho quando volta pra casa, na verdade, não é o filho que volta pra casa. É o servo. Porque ele só volta pra casa porque ele esperava ter pelo menos uma vida como um servo tinha, porque ele não passaria fome. No fundo, no fundo, eram dois filhos que não tinham a visão de filho. Nem o que estava dentro nem o que estava fora. porque o que estava dentro ainda reclamou. Reclamou ainda. E o que estava fora, ele veio pra ser como um servo. Então, ali, Cristo queria dizer o quê? O pai está de braços abertos. Ele quer um relacionamento de proximidade. E mesmo quando o pai encontra com o filho, o filho até estranha, né? Como, Senhor? Como, meu pai? Depois que eu peguei quanto a ti, né, de tudo que eu fiz, você ainda me recebe. Então, isso é o caráter do pai. que eu conheço hoje. Ele não está olhando para as minhas falhas. Ele só quer que eu confie que o Espírito Santo vai me convencer do pecado e vai me santificar. Não é pra que eu vive uma vida negligente. É pra que eu coloque ele em tudo que eu faço. Porque, até mesmo, se eu conquisto muitas coisas na força do braço, dificilmente eu vou reconhecer que ele esteve comigo nessa fase de conquista. Então, eu creio que o interesse do pai é, onde você for, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo, cara. No que você fizer, no que você construir, eu estou ali com você. E o engraçado é que, assim, logo no começo, quando você falou até do livro do Tiago, né, e a gente está fazendo um projeto que, na verdade, a pessoa que nos apresentou, ele falou assim, Emerson, no final dos tempos, talvez a Bíblia, a gente não tem como garantir que vai ser impressa. Mas a palavra precisa estar dentro dos livros, porque os livros vão estar circulando. E foi uma palavra dessa que já começou a te alcançar na questão emocional do dinheiro, mas fez que você identificasse várias coisas na sua vida, como essa relação de paternidade, né? Exatamente. Foi um despertar de consciência que me fez... Eu sempre fui curioso, como eu falei, muito determinado a conseguir algo, só que meu foco mudou, minha direção mudou. Antes eu corria atrás de dinheiro, resultado, na minha mentalidade. Eu trabalhei durante quase 10 anos da minha vida como vendedor ambulante na rua. Então eu trago um pouquinho de uma cultura bem desafiadora também, sabe? Então as minhas referências foram daquele tipo de trabalho que eu fazia também. Minha vida era trabalho. Então, quando eu mudei, eu parei, eu abandonei um pouco de como eu fazia as coisas para estudar e me conhecer. E a sua relação com pessoas, como ficou depois desse entendimento? Durante um tempo ainda ficou bem desafiadora. Hoje eu posso dizer que de uns dois anos para cá começou a melhorar. Em que sentido? Quando eu comecei a estudar, entrou um outro tipo de depressão na minha vida. Eu comecei a descobrir vários problemas. Então, eu entrei numa zona de... Conflito. Caramba, é muita coisa para resolver. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo uma coisa aqui, aparece outra aqui. Será que eu consigo? Eu comecei a duvidar muito de mim também nesse processo. Eu entrei numa zona de obesidade intelectual porque eu comecei a estudar muito e aplicar pouco. Foi um outro problema que eu tive que resolver. Fiquei muito teórico, queria salvar todo mundo. Oh, eu descobri isso. Você tem que mudar, você tem que fazer, você tem que ler, você tem que estudar. Eu comecei realmente a querer, sabe, muito transformar as pessoas. O que mudou a minha vida de tudo que eu estudei foi entender a minha identidade de filho. Como eu falei, entender o caráter do pai foi os pontos-chave. O caráter do pai, ele me revelou quem eu sou como filho. e depois eu entendi sobre reino. Que reino me deu senso de propósito, de sentido para as coisas. Não só como viver, como um filho que recebe, mas um filho que distribui também. Então, é como se fossem peças de um quebra-cabeça. Eu comecei a descobrir um e outro e a gente vai preenchendo, sabe? A gente vai dando novos significados para as coisas. É, é engraçado que isso que você falou sobre reino, né? Tudo que a gente entrega na mão de Jesus, tudo que entrega num pensamento anterior, tudo que entregava para a gente, a gente retia. Sim. Hoje, tudo que você entrega na mão do Senhor, ele reparte, ele recebe, ele dá graça, a partir desse momento não é mais seu, e aí ele reparte e multiplica. Então, esse é um pouco da visão de reino que você também tem hoje. Sim. Confesso que a gente está num processo de construção de glória em glória, né? Então, eu estou num processo de confiar cada vez mais no Espírito Santo. E aquilo que ainda não foi desenvolvido em mim, eu confio em Deus que está sendo desenvolvido dia após dia. A gente descobre nesse processo que a gente está sempre aprendendo algo novo. Só que, o entendimento de reino está me trazendo coisas boas, sabe? Também, para que eu partilhe outras coisas boas. E uma pessoa que foi referência para mim sobre reino é Miley Smoller. Eu comecei através de um bom relacionamento, uma pessoa falou, cara, David, você ainda não entende de reino. Estuda, leia esse livro aqui e você vai entender o conceito. Então, Deus foi me abençoando com pessoas incríveis que foram me dando as chaves que eu precisava. Entendeu? Voltando um pouquinho, como é que você se livrou dessa obesidade intelectual, né? Porque a gente tem o... Quando a gente está num processo, começa o processo de transformação, primeiro você acha que o mundo é que tem que mudar para te aceitar da forma que você é. Até que você cai a ficha e fala assim, não, eu preciso me transformar. E quando eu me transformo, aí sim, vem o reflexo daquilo e as pessoas falam, poxa, o David está diferente, o que ele tem? Começa-se a chegar em você, né? Através da luz do mundo, do sal da terra, né? E começa a ser atraído por essa luz. Como é que você fez essa... Teve essa virada? Eu entendi que quanto mais eu sabia, mais responsabilidade eu tinha. E a responsabilidade que eu tenho é de refletir aquilo que eu sei. Entendeu? Então chegou uma hora que eu parei de ler, que eu parei de estudar. Não, peraí. O que eu não estou fazendo? Porque eu aprendi tanta coisa que eu li e não estou fazendo, não estou executando. Então eu tive que dar um basta em leitura, eu adoro, como possível comprar livro, comprar livro onde eu ia. Então pronto, já conectou com a ilha. O mentor falava assim, ó, ler esse livro eu já comprava na hora. Porque eu... Meu valor teórico aumentou muito. Para quem estuda autoconhecimento, você entender de valores também é muito interessante, eu trabalho com isso também. Então, eu parei de ler, estudar e comecei a executar. Entendeu? Isso não tem muito tempo que eu comecei a dar importância para isso. eu achava que sabia o que era obesidade intelectual. Até eu me relacionar com pessoas que têm resultado e que, caramba, peraí, não adianta nada eu falar muito que eu sei, mas eu não estou refletindo isso. Não aplica, né? E quando você fala de algo que você vive é diferente. A pessoa que vive aquilo que fala, ela passa confiança até no que fala, ela tem propriedade. A pessoa que só enche de conhecimento, ela mostra que ainda está carente de aceitação, de reconhecimento, porque ela fala de um conhecimento que ela ainda não vive, mas ela, sabe, ela manifesta ainda algumas disfunções emocionais e eu descobri isso nesse processo. Você acaba virando um sabe-tudo, né? Quer dar aula de tudo, quer ensinar todo mundo aonde você está. Eu fui esse cara chato. Eu também fui. Se você estiver me assistindo, aí me perdoa. Agora vai chegar a segunda instrução. Está gostando do episódio? Vou pedir para que você deixe seu like e escreva aqui embaixo o que mais te chamou atenção até agora nessa relação de paternidade. E, David, eu queria comentar aqui, hoje eu estava lendo um pouquinho, estudando um pouquinho mais sobre paternidade e eu encontrei aqui um versículo que está em Mateus 7, 11. Onde o próprio Jesus diz, né? Se vós, pois, sendo maus, saber das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu nos dará o que lhe pedirem, né? Então, assim, nós, como você disse, né? Com esse pecado original lá de Adão, né? Eu sou pai. Eu não consigo, por exemplo, fazer... A minha filha me pede alguma coisa e eu negar... Não sei o que eu entenda que é um propósito maior em negar aquilo, né? Mas eu sempre vou ver o bem da minha filha, né? Então, o que dirá Deus para com nós, né? Que conhece toda a nossa história, toda a nossa trajetória e nos dá aquilo que realmente é necessário para que a gente viva dessa forma. E como que você virou essa chave, assim, e hoje entende esse relacionamento com Deus no sentido de que até quando você não pede, quando você pede alguma coisa e não recebe, aquilo ainda é para o seu próprio bem? A primeira coisa que eu percebi é que a gente quando pede muito como se não tivesse, a gente pede com escassez. Isso está relacionado à nossa percepção de identidade. Eu ainda me vejo como servo, não como filho. O servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Não é isso que Cristo fala? O filho sabe porque tem intimidade. Então, quando eu não sei o que meu pai tem ou a herança que ele me deu, eu peço como se eu não tivesse. Por isso que a consciência do caráter de Deus e de quem eu sou como filho da herança que eu tenho, ela é importantíssima nesse relacionamento. Então, hoje, o que eu entendo sobre pedir e sobre o tempo de Deus para as coisas? Eu entendo que o tempo de Deus está muito relacionado ao meu nível de maturidade para receber aquela coisa. Deus não está marcando uma hora assim, no dia tal, x tal, eu vou entregar essa benção que meu filho está pedindo. Eu não acredito assim. Eu creio que a benção já está disponível para mim e o meu nível de maturidade vai me aproximar daquilo que eu quero. É isso que eu acredito hoje. Então, eu não reclamo das coisas que eu ainda não tenho. Eu busco hoje, na verdade, não com soberba, mas é porque isso está muito forte dentro de mim, sabe? Mas eu creio que as coisas que eu ainda não acessei, eu já busco agradecer a Deus como se eu já tivesse, como Cristo ensinou a gente. Peça como se já tivesse. e hoje eu creio que para algumas coisas ainda eu não tive a maturidade para administrar aquilo. Porque ter a responsabilidade de filho que a gente tem aqui e de príncipes, na verdade, reinantes aqui na Terra é de transmitir o reino para cá, a cultura para cá. Imagina se Deus sai me dando tudo o que eu quero se eu não tenho essa capacidade de gerenciar isso. Eu admito que tem muita coisa ainda que eu não vivi porque eu não tenho maturidade. Hoje de manhã a gente teve acesso a uma história também, né, Helene? Ao qual tinha uma pessoa tentando empurrar uma pedra, como se tivesse uma pedra bem grande e aquela pessoa querendo movimentar. Tinha que tirar aquela pedra dali, né? Sim. E ela não conseguia, ela não conseguia e ela pedia para Deus forças para tirar aquela pedra e não... Na força. É, na força e de fato não aconteceu. mas ela mal sabia que debaixo daquela pedra tinha uma cobra. Então, às vezes, aquilo que a gente está pedindo, está se esforçando, está querendo fazer e não acontece é porque Deus já está enxergando num outro plano, né? Já está enxergando que realmente é aquilo que você falou, a questão da maturidade de conseguir administrar a própria bênção, né? Porque uma bênção é uma medida desproporcional, ela pode gerar uma maldição na vida da pessoa. Você dá uma Ferrari para uma cara que tem 16 anos e não sabe dirigir, você vai matar ele, vai matar outras pessoas, né? Então, eu acho que Deus já consegue, consegue, com certeza, né? Pela onisciência dele, já saber aquilo que a gente está suportando, né? Para receber. E a visão de reino, ela ajuda muito a entender isso que você está falando. Principalmente, por quê? Porque existe uma coisa dentro da religiosidade que me incomoda muito, que é muito se falado de um reino futuro e não um reino presente. Um exemplo, tá? Eu creio que um dia eu vou morar no céu. A minha fé, a minha salvação, para mim, já está resolvido isso. Só que a missão do reino é trazer o céu para cá, que está tudo conciliado, está tudo ligado agora. O que está ligado lá, está ligado aqui. Então, tem muitos cristãos, eu já passei por isso e eu já ouvi muito isso de cristãos. Um dia na glória vai tudo ser resolvido, sabe? Só que é o seguinte, o reino é agora, aqui. Um dia, todo o joelho se dobrará diante de Cristo. Como que isso vai acontecer? Se eu ainda não me sinto pertencente a esse reino. Uma das principais carências do ser humano que não teve uma boa referência de família e paternidade, ele se sente tão vazio, se sente tão carente, que o primeiro grupo que abraça ele, ama ele, ele já se sente pertencido. Porque é a falta do amor que ele não teve. Crise de identidade. Crise de identidade. Aí ele vai para qualquer lugar, por isso que alguns vão para drogas, outros vão para vários lugares diferentes. Ele quer sentir aceito. Todo ser humano precisa de percepção de valor, ele precisa saber quem ele é. Então, ele busca um lugar para esse refúgio, para preencher esse vazio. Só que é o seguinte, nada vai preencher o vazio da identidade de reino na gente. E a gente é cidadão de lá. Esse, para mim, é um dos perigos da religiosidade. Porque ele te coloca preso a uma visão de um grupo pequeno demais relacionado ao tamanho que é, a dimensão que é ser cidadão no reino de Deus. Então, as pessoas ficam com a mente muito pequena, criam rixa com outras igrejas, com outras visões, começam a falar mal do outro. E o Cristo já não veio para fazer esse tipo de separação. A perna falando mal do ombro. Cristo não veio para isso. Quando ele foi falar com a mulher samaritana, ele pediu até para os discípulos irem para outro lugar fazer outras coisas, porque eles não iam entender aquela conversa. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Ele foi para pegar para um povo que foi desprezado pelos religiosos. Então, eu preciso entender o caráter de Deus, realmente, para me acessar. Tudo isso aqui que eu estou falando. O amor de Deus. Entender que Deus, ele não está também só em mim, ele está em você. Eu vivo, eu experimento, Deus, coisas novas com ele quando eu te ouço, quando eu te dou atenção, independente da sua crença. Eu acredito até, David, que Deus está em tudo que é perfeito. Eu fui recentemente a um show onde teria lá, estava lá o melhor baterista. Meu irmão era muito fã dele e pedi para que eu fosse garantir o ingresso para ele. e a gente teve a felicidade de sentar ali na primeira fileira. Então, eu estive com vários músicos dos melhores do mundo na minha frente. E é engraçado que, em dado momento, eu senti uma presença do Espírito Santo. Você acredita, cara? É loucura. Para quem é religioso, não vai entender isso. Mas eu vi uma perfeição tão grande naquilo que era um instrumental. eu vi uma perfeição tão grande que eu vi Deus ali, cara. Então, a minha percepção, tudo aquilo que é de excelência, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é perfeito, ele tem a bênção de Deus. Você também entende dessa forma? Eu vejo dessa forma. Na verdade, o que eu precisei para entender, também, conforme você vê, eu precisei calar as vozes da minha cabeça. Existiam várias vozes, principalmente a religiosa, julgando. Eu, quando era novo, eu adorava, eu tinha prazer em debater com um exemplo de Shimon de Jeová para provar que a minha religião era certa. Porque eu gostava de ler a Bíblia, né? E éramos treinados para isso. Não, a gente era treinado. Quando eu vi o Shimon de Jeová bater lá na porta de domingo de manhã, eu já estava sensioso quando a gente chegava e ia falar que ele estava errado e que ele ia para o inferno. Um exemplo, entendeu? Já vinha com várias pedras na mão igual os fariseus faziam. Então, era assim que eu pensava. Então, eu precisei calar as minhas vozes. Porque Deus, ele se revela de formas que você menos imagina. E quanto menos religioso você se torna, mais você encontra Deus nas coisas. É verdade. É isso que eu descobri. É, isso é a intimidade que leva, né? Não tem jeito. Você precisa procurar, é no secreto. Hoje, eu estava lendo sobre Efésios 6, por exemplo, quando a gente fala revestivos da armadura de Deus. Eu não vou conseguir colocar o capacete da salvação em você, nem no Emerson. Eu vou ter que colocar o meu e cada um aqui vai ter que colocar o seu. Então, assim, o local da intimidade é no secreto e você tem que buscar isso sempre, né? Isso é muito forte, porque uma coisa que eu... Desculpa, eu entrei aqui. às vezes a gente fica tão carente da direção de alguém, do apoio de alguém, do reconhecimento de alguém, né? Palavras de autoafirmação. Palavras, sabe, para a gente se sentir mais motivado, feliz. Só que tem uma pessoa que está o dia inteiro 24 horas com você. Se você não reconhecer a voz dela, nenhuma outra voz vai substituir essa voz, que é a voz do Espírito Santo. foi demorado, cara, não foi rápido, não, sabe? Mas eu comecei a identificar algumas vozes na minha cabeça para que a voz do Espírito Santo fosse mais clara para mim e eu confiasse nela. Eu primeiro tinha que identificar a voz da criança ferida, a criança lá de trás, que implorava por aceitação, reconhecimento, a criança que se sentia abandonada, porque às vezes ela tenta vir, ela tenta, sabe, assumir o controle. Um filme muito legal, divertidamente, ele ensina muito ali sobre... Ainda não foi, mas eu não tirei. É uma forma bem dinâmica de você entender como que as suas emoções elas funcionam. Então, você identificar as vozes, quem está falando agora é o Espírito Santo. Pode ter certeza, a voz que te gera condenação e fere a sua identidade não é a voz de Deus. A voz que te coloca medo não é a voz de Deus. Eu comecei a separar. Eu identifiquei quando uma voz me levava ao pecado ou a, sabe, a rejeitar alguém. Não era a voz de Deus. Então, aquele momento ali é um tempo que às vezes você tem que respirar fundo e chamar a Deus. Deus, vem aqui, pai, me ajuda. E hoje, a gente para para pedir e muitas vezes não para para ouvir, né? Na hora que Deus vai começar a falar com você, você já levanta e vai para a correria do dia a dia. Então, muitas vezes, a gente precisa botar o pé no freio ali e parar para ouvir a voz de Deus, né? Tem que calar as vozes. Tem que ter um momento que você vai calar tudo. Vai ficar o silêncio só. Esses momentos são importantes. Com certeza. Colocar a mente em ordem. É a nossa intimidade com Cristo, né? Amigo, a gente já está... Você vê como passa rápido, cara? Meu Deus. Quando o tempo é bom assim, um papo legal, agradável, passa muito rápido. A gente já está se aproximando do final. Mas antes, eu queria te pedir duas abordagens aí. A primeira, eu queria que você olhasse para essa câmera e que você mandasse uma mensagem para quem hoje está nesse conflito, sabe? Está preso numa religiosidade, não consegue ter aquela intimidade com o Espírito Santo, não consegue ter o reconhecimento de um Deus distante, como um pai amoroso que quer o nosso relacionamento. o que você hoje pode deixar de mensagem para essas pessoas que estão vivendo esse conflito? Primeiro, é que ela precisa olhar com verdade. Você precisa olhar com verdade para a sua história. A pior mentira é aquela que você conta para você mesmo. O pai, o Deus pai, ele se revelou diversas vezes para você, só que talvez a sua forma de ver as coisas não te fizeram enxergar isso. Eu, quando olhei para a minha história, eu percebi que várias pessoas tentaram se aproximar de mim, me ajudar, e era uma forma de Deus se manifestar para mim. Só que o meu problema com rejeição, com abandono, fez com que eu desprezasse essas oportunidades. Me fez como que eu não desse valor e honra para essas pessoas que apareceram no meu caminho. Então, olhe com verdade para a sua história, perdoe todo mundo, se você existe alguma mágoa no seu coração, principalmente seus pais ou as pessoas que mais foram importantes no seu processo de infância, ressignifique, busque o pai em oração para ele te ajudar a ver as coisas com a verdade. Que todo mundo entregou aquilo que tinha, do jeito que sabia, do jeito que aprendeu. Entenda que ser filho, sentimento de filho, identidade de filho, talvez não foi te apresentado um dia na infância, mas você pode resgatar isso. Por que resgatar? Porque já foi apresentado esse plano original. Está na Bíblia. Está lá o que a gente precisa. Então, busque o pai com sinceridade, peça que ele ilumine a sua mente, os seus caminhos. Quando você orar e falar com ele, fala de pai para filho, com intimidade. Pense em uma pessoa que você tem mais intimidade hoje, que você tem coragem de falar qualquer coisa que você esteja passando. Converse com Deus como se você estivesse falando com essa pessoa. Saia um pouquinho daquela forma religiosa de falar com Deus. Ele quer intimidade com você. Mas chegou uma hora que você vai sentir ele um com você, independente do lugar e do momento que você esteja. E ele vai te dar a coragem que você precisa para vencer seus medos, vai te dar determinação, vai te dar direção, propósito, que você precisa. Então, é isso. E você vai começar a enxergar as oportunidades que estão diante de você. Talvez a gente às vezes olhe assim, poxa, eu não tive a oportunidade de conseguir as coisas que eu queria. Na verdade, as oportunidades, eu sei que para alguns é mais acessível, mas a gente sempre tem a oportunidade e o poder de escolha de decidir algo, se eu vou, se eu avanço ou não. Um dia, no Rio de Janeiro, eu entendi que meu tempo lá acabou, então eu tomei a decisão de vir para São Paulo sem conhecer ninguém aqui. Ninguém me apoiou nessa decisão. Ninguém. Eu só vim. E quase dois anos aqui em São Paulo eu estou vivendo coisas que eu nunca vivi na minha vida. Então, tudo que você precisa está dentro de você e o Pai pode te revelar isso. E quando você lê a Bíblia, ele vai te dar, além do entendimento da letra, ele vai te dar a revelação de como você vai usar aquilo no seu momento presente. Então, eu acho que esse é o caminho. Amém. Amém. Bom, mais uma pergunta que a gente sempre faz no final dos episódios. Se você pudesse resumir a sua história em um minuto, como ela seria? A minha história é de um menino curioso, comunicativo, que sempre amou a Deus, sempre falou de Deus e que um dia descobriu que é filho. Que é filho de Deus e descobriu que tem uma herança. É isso. E hoje, a cada dia, ele tem aprendido mais com o Pai, realmente, como é viver a vida de uma forma leve e poder realmente também, não só viver para si, mas em relacionamento, não só com o Pai também, mas com as pessoas. É verdade. Então é isso. É, Daniel Helene, você separou dois versículos hoje para fazer o resumo. Sim, mas antes eu quero falar uma coisa, que eu acho mais lindo de tudo isso, é que assim, uma gravidez, ela pode ser não desejada ou não planejada, vamos colocar assim, né? Sim. Mas a adoção, não. E a adoção, ela nasce do coração. Então, antes de nascer, a gente já foi escolhido por Deus, né? Poderoso. Uau. Em Gálatas 3, 26, fala assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E em Romanos 8, 29, fala, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É verdade. No começo do episódio, a gente falou, né? O David citou sobre o pecado ter entrado por Adão. Mas Deus não suportou perder você e para isso ele enviou Jesus Cristo, para que todos nós reconquistássemos esse direito de ser filho. Cara, que prazer foi gravar esse episódio aqui e você que está assistindo, que gostou, agora vai a terceira instrução. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, pessoas que estão precisando entender que não existe só um Deus distante, mas existe um pai que quer um relacionamento com você todos os dias. David, quer deixar um abraço, um agradecimento para alguém? Quero agradecer primeiramente ao meu pai. Obrigado a vocês também. Você, Emerson, Elaine. Obrigado, Elaine, também pelo convite. Eu acredito que isso que eu carrego, que Deus me fez entender, é importante para muitas pessoas. Eu tenho ajudado algumas pessoas nesse caminho também a entenderem a sua filiação com o pai, entender que são filhas. Através também desse trabalho que eu faço de análise de perfil comportamental. Eu faço parte de alguns projetos sociais também, onde a gente trabalha com educação socioemocional, autoconhecimento, liderança. Então, Deus foi me colocando para caminhos que eu nunca imaginei que eu estaria. Quero agradecer a todos. Meu pai, minha mãe, eu estive com eles no final de semana, podendo revê-los, sentir um pouquinho do amor, porque hoje até a forma como eu olho para eles mudou. Você olhar para o seu pai, aquela pessoa que tinha um rancor dos dois, e hoje você só vê Deus na vida deles, é isso que Deus faz, o poder de Deus é maravilhoso. Então, eu quero agradecer aos meus pais, a todos os amigos aqui de Alphaville também que eu tenho conhecido. Gratidão. Amém. E? Muito importante essa conversa de hoje, esclarecedora, e com certeza vai derrubar muito muro de mágoa, de rancor, porque foi uma desconstrução para reconstruir com tudo limpo. Obrigada pela sua participação. Somos novos aqui, novos em Cristo. Amém. Obrigado. E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helena? O próximo. O próximo. Tchau.